Novo Gol! Sim, de acordo com a Volkswagen, o novo Polo Trek aqui atrás é o substituto do Gol. Neste vídeo vou lhe mostrar três motivos por que você não deve comprá-lo. E três motivos que fariam você comprá-lo. A escolha é sua. Mas aqui é preto no branco, a gente não compra gato por lebre. Sim, você ouviu bem, existem motivos fortes para você comprá-lo e para não comprá-lo. Acompanhe agora todos os detalhes deste novo lançamento da Volkswagen. Se você é novo por aqui, bem-vindo ao canal Rouba Sobre Rodas, onde trazemos lançamentos automotivos, reviews, aulas técnicas, dicas de preparação e muito mais do mundo automotivo. E para você que acompanha e interage com a gente, será que o novo Polo Trek é mais off-road que o Nivus? Ou é só apenas mais um aventureiro no papel? Aqueles adesivos. Bom, partindo direto para o assunto, o Polo Trek de fato não é apenas um polo pelado, como era o falecido Gol Bolinha de 20 anos atrás, que era literalmente o gol mais pelado possível da face da terra. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu gosto do Polo Trek? Não, gente. Acompanhe aqui neste vídeo de teste da Volkswagen. Ele de fato foi desenvolvido como um produto novo baseado no Polo, para sim ser o substituto do Gol como veículo de entrada no universo da Volkswagen, agora que o Gol saiu de linha. De acordo com a Volkswagen, este é o polo mais robusto da linha. Mais robusto, sim, que o 1.0 MPI, pois ele teve a suspensão recalibrada e levantada em um centímetro. E sim, gente, a Volkswagen mudou a suspensão. Minimamente, ela deve ter colocado novas molas e amortecedores para subir-se um centímetro. É isso aqui só. Porque os pneus são da mesma medida. Eles são iguaizinhos ao do MPI. 1.85 barra 65 para o 15. Então, não se ganhou altura no pneu, só pode ter sido com mudança de mola e amortecedor. Inclusive, um parênteses, gente. Os pneus são os mesmos, mas a roda não é. Apesar de ser uma roda de aço com calotinha, olha só. Aqui começou a economia da Volkswagen. E, ao meu ver, uma economia meio boa. Pois sim, as rodas são diferentes. Com quatro parafusos ao invés dos cinco parafusos do restante da linha, Polo, Vietus e companhia. Ô, Vox, tu vai ficar mais rica por causa de um miserável parafuso? Fala sério, né, gente? Um parafuso até parece que se espelhou no Cawid com a sua roda de Ford Corsair de três parafusos. Pode ser, pode parecer uma economia para a Volkswagen. Só que para você vai ser um custo no futuro. Por quê? Explicando rapidinho. As rodas são em aço. Se você comprar o Polo Trek e depois quiser, em algum momento da sua vida, colocar uma roda de liga leve da linha Volkswagen, ou o que você já encontrava na linha Polo, adivinha, não vai caber, né? Porque lá são cinco parafusos e aqui é quatro. Então, a furação é diferente. Não cabe. Mas vamos aos fatos. De fato, o Polo MPI é conhecido pela qualidade de construção em motor. 1.03 cilindros, que rende até 84 cavalos e 10,3 kg de torque. No etanol, na gasolina é um pouquinho menos, olha só. E tem um câmbio de cinco marchas que é bem robusto. Vamos lá, né? Trocar marcha na Volkswagen sempre foi um certo prazer, né? Os câmbios são bem feitos, são bons. Com esse conjunto, o Polo Trek, sim, o conjunto é exatamente o mesmo do conjunto do Polo MPI. Ele chega a 169 km por hora de velocidade. Sério, gente. 1.0 aspirado, chegando a quase 170. Primeiro que haja coragem, né? Mas segundo... Gente, o Gol Bolinha, que a gente brincou lá atrás, chegava a 147 km por hora. Vamos lá, são mais de 20 km por hora a mais, né? É uma senhora evolução nesses últimos 20 anos nos 1.0. Não é mais aquela coisa tão pelada. Vamos lá, né? Os nossos 1.0 hoje em dia tem ar-condicionado, direção hidráulica ou elétrica, que no Polo é elétrica. Minimamente mais seguro, os Polos vêm com quatro airbags. Então, gente, vamos lá, né? 1.0 hoje em dia não tem mais tanta aquela pecha de carro de boi, né? Pé de boi, assim, peladão, né? Ou a botinha ortopédica, como a gente falava, do 1.0. Agora, uma coisinha, assim, contraditória, tá? A Volkswagen diz que o 0 a 100 desse novo Polo Trek é de 13,4 segundos. E eu acho isso pra lá de otimista, tá? Ninguém aí pelas internets chegou perto disso. Tá mais perto de uns 15 a 16 segundos, um 0 a 100. Mas, por outro lado, os equipamentos são razoáveis, gente. Pra 1.0, por mais pelado que seja, ele já vem com quatro airbags, controle de estabilidade, assistente de subida em rampa, bloqueio eletrônico de diferencial, vidros dianteiros elétricos, só dianteiros, atrás e na boa e velha manivelinha. Boa e velha não, velha, né? Velha manivelinha. Os vidros também não tem função toque, não, né? Tem vidro elétrico, gente. Mas é só na frente e tem que ficar segurando o dedão. Direção elétrica, como a gente comentou. E além das travas elétricas em um ar-condicionado. Ou seja, tá razoável, né? Mas como você percebe, eu não falei nada do som. Pois é. Depois do pré-lançamento, a Volkswagen decidiu cortar o som. Por R$900,00, virou o pacote opcional. Pra incluir, inclusive, o volante multifuncional, entradas USB, antena no teto, computador de bordo. Mas, vamos lá, né, gente? Hoje em dia, quem é que vai comprar um carro mesmo sendo 1.0 sem rádio? Nem frontista vai fazer isso. Sério. Vamos lá, né, Vux? Só baixou pra fazer a conta no papel, né? Só que aí, gente, é o mesmo polo MPI 1.0 conhecido há tempos. Teoricamente, por R$3.000,00 a menos. Teoricamente. E aí que começa o meu argumento do porquê a versão Polo Trek não vale muito a pena ser comprada. Primeiro, vamos lá. R$3.000,00 a menos que a versão MPI, como foi pré-anunciado, não é mais a realidade de hoje. Porque a Volkswagen subiu o preço do polo MPI. É, ele foi pra R$84,490. Subiu pra justificar o Polo Trek, né, dona Volkswagen? A gente sabe, tá? Mas, além disso, ela tirou o rádio do Polo Trek. Pra baixar R$900,00 no papel, né? Porque, gente, no papel, né? Nem frotista vai comprar um carro sem som, né? Pelo amor de Deus, né? Hoje em dia, né? Eu adoro a Volkswagen. Então, teoricamente, o Polo Trek estaria R$4.500,00 a menos. Teoricamente. Porque eu fui numa concessionária aqui perto pra conferir de fato, na realidade, quanto é que a gente paga pro Polo Trek e pro Polo MPI. E veja bem, o Polo Trek com pintura metálica, sim, porque naquele preço lá, na verdade, é preto e branco. Preto no branco, a gente só tem preto e branco. O resto tudo é metálico opcional. Custa, com o rádio de R$900,00, R$82.040,00. Então, aí você pensa assim, então, o Polo MPI tá muito mais caro. Não, olha só. R$84.840,00. Com a mesma pintura metálica, a cor é a mesma, mas com o multimídia. E aí? Na prática dá menos de R$3.000,00 de diferença. Então, R$2.800,00. E aí, a MPI já vem com o farol de LED, né? Além da multimídia, vem o farolzinho de LED, do facelift. Sim, porque no Polo Trek o farol foi cortado. É um farol que não é exatamente o anterior. Pior, né, gente? A Volkswagen manteve o design do plástico do farol anterior. Então, o plástico, a parte policarbonato, né? Vou falar o nome certinho. O farol do farol é o mesmo do anterior, mas a disposição das luzes internas é diferente. Ou seja, manteve o design, mas mudou a disposição das luzes. Não é a mesma coisa, mas podia ter sido e gastar menos aqui, né? Ô, Volcos. Ô, dona Volcos, deixa eu te ensinar uma economia, tá? Se você queria economizar no parafuso da roda, tivesse economizado aqui no farol e usava o mesmo farol anterior. Então, porque tu mudou o farol pra não mudar, no fim tu gastou pra fazer um projeto de um farol novo, e pra quem comprar o Polo Track não vai encontrar o mesmo farol na esquina do modelo anterior. Então, vai ficar mais cara a manutenção. Né, Volcos? Pô, que economia tu fez aqui? Mudou pra não mudar, então não mudava, né? Ou seja, galera, é uma diferença muito pequena do preço do Polo MPI, na qual você leva o design atualizado, som multimídia. Ah, e não se engane pensando, não, eu vou pagar menos, eu vou pegar a multimídia, deve dar uma diferençazinha assim, né? Não, gente, não tem multimídia opcional no Polo Track. E não tem como ter, inclusive, tá? Porque o Polo Track, ele não é fabricado na mesma fábrica dos outros Polos. Ele é fabricado na fábrica de Taubaté, em São Paulo, onde era produzido o Gol. Tá, eles pensam assim, não, só mudou a fábrica. Não, é que eles mudaram algumas coisas da linha mesmo. O Polo Track não tem chicote elétrico pra instalar uma multimídia. Então, não dá pra tirar aquele rádio e botar multimídia, achar que vai funcionar, tem que instalar toda a parte elétrica por dentro. Então, só indo numa loja de som vai gastar. Não faz muito sentido. Então, não vai ter, por enquanto, pelo menos agora, nesse lançamento, multimídia de opcional. O único sistema de som que tem de opcional é o Media Plus 2. Então, é esse que deu. Também, gente, tem outras coisas que a Volkswagen cortou, que a gente acaba não vendo. Por estar em outra fábrica, ela também mudou outras coisas. Por exemplo, o isolamento acústico do carro, as mantas acústicas que vão na parede de corta-fogo, por dentro das portas, enfim, dentro do carro, também são mais simples. Não é a mesma em uma DMPI. E aqui, vamos lá, né, gente? Se não é nem na mesma fábrica, se quem comprar não perceber muito, daqui a pouco a Vox vai tirando isso também, tá? É mais ou menos o que aconteceu com a manta acústica do fogo, do capô, que no lançamento do Polo tinha, e foi se perdendo, inclusive nas versões Highline, até no Virtus, cortou. Ah, mas aí você vai dizer, bom, o Polo Trek, pelo menos, tem um para-choque exclusivo. Sim, foi feito um facelift ali. A traseira também tem um certo facelift. Tem um meio que um difusorzinho, uma parte pintada de cima, parte não pintada, na verdade, em preto. Vamos lá. Quem é que vai notar a diferença? Olha a frente do Gol Last Edition e do Polo First Edition. A minha mãe nunca vai dizer que é outro carro, gente. É sério. É muito cara de Gol de Volkswagen padrão, é. O novo Polo Trek é para ser o novo Gol, vai ser carro de frotista e ponto. E aí é o meu segundo argumento para você não comprar o Polo Trek. O Polo Trek vai ser o carro Gol do frotista e da locadora. Ponto. Ou seja, aquele querido motorista que vai surrar a ferro em fogo, o Polo Trek vai andar a descascar a lenha, não usar ele de motorista de aplicativo para cima e para baixo. E quando der uns 40, 50 mil quilômetros, a frota vai ser desovada no mercado. E aí que começa o problema. E por que que começa o problema, gente? Simples. Todo frotista órfão do Gol vai comprar o Polo Trek. Ele quer comprar algo da Volkswagen, a única opção tem. E o pior é as locadoras com o seu negócio insano. Sim, insano para nós. Sabe por quê? Porque quando elas compram milhares, sim, milhares de carros numa tacada só, ela chega na Volkswagen e eu quero 10 mil Polo Trek. Ela consegue um desconto que a gente não consegue, ela paga menos imposto. Sim, gente, locadora PJ, pessoa jurídica. E no Brasil, para total tristeza da gente, jurídico, pessoa jurídica, firma, paga menos imposto do que a pessoa física, nós e CPF. Então, daqui a uns dois anos, quando os Polos Trek tiver com seus 40, 50, 60 mil quilômetros, acabando as garantias, nem acabou ainda bem os três anos de garantia, está ali nos dois, elas desolvam em promoções esses carros e fazem a roda girar de novo comprando novos carros. Ou seja, depreciação, gente. Vai jogar o preço do mercado do Polo Trek lá para baixo. Então, se você comprar ele hoje, a locadora também, a locadora está pagando menos, lá na frente, ela vai vender por um valor que para ela, se mover, ela ainda está tendo até lucro ou não está tendo prejuízo, minimamente, mas você, quando for vender, vai ter. Porque você pagou mais, não tem esses descontos todos, não tem essa vantagem. Então, esse é o meu segundo motivo para não comprar o Polo Trek. Vai ser carro de locadora, vai ter uma depreciação maior, não é bom. Traga o seu bolsinho. E o terceiro argumento que eu trago para não comprar o Polo Trek é a concorrência. Gente, a concorrência está oferecendo mais por menos dinheiros. Mais, digamos, segurança, tá? Mais equipamentos, não tem tanto que a maioria pelada. Mas, em termos de segurança, se ficar seguro para ti é um bom motivo, o Hyundai HB20 Sense 1.0 está sendo vendido por R$ 79,490 com seis airbags e já vem com rádio de série. Então, tem um pouquinho de equipamento a mais de série, né? E o Onix, atualmente o hatchback mais vendido do país, parte de R$ 82,490 também com seis airbags. Ou seja, os principais concorrentes do Polo no dia a dia de vender, que é o Onix, deu o HB20, vem com seis airbags e o Polo só vem com quatro. Então, né? Dá para avaliar se você botasse o seis airbags vai custar mais caro. Então, não me parece um preço tão bom. Se a gente olhar para a concorrência e se você está afim de gastar menos, porque você não tem dinheiro para comprar o Polo MPI, vamos lá, né, gente? Dois, três mil reais não é tão a menos assim, né? Aí é melhor talvez partir para uma outra classe de zero quilômetro 1.0, que é o Fiat Mobi, o Renault Kwid e o C3, que nos três casos não passam de 70 mil reais. Mas é claro, né? Aí são versões um pouco mais simples e ainda menor, o carro um pouco menor também. Mas vamos lá. Tudo é ruim no Polo Trek? Não. Como eu disse lá no começo, eu ia trazer três motivos para não comprar. Então, se esses três motivos são importantes para você, fujo do Polo Trek. Mas eu vou trazer três motivos que podem ser muito importantes para você comprar o Polo Trek sim, porque ele faz sentido. Vamos lá ver o copo meio cheio, né, gente? Quais são os três bons motivos para comprar o? E aí você decide se sim ou não, se ele é para você ou não. Mas antes de se decidir se vai comprar ou não, que tal ajudar o canal e dar aquele joinha legal para nós, tapa no dedão, dar o like para mostrar para a gente que vocês estão gostando desse tipo de vídeo para a gente trazer mais conteúdo assim para vocês. Primeiro motivo, então, gente, para comprar o Polo Trek. Ele é o substituto do Gol, mas ele é um substituto melhor do que o Gol. Sim, gente, se você não sabe, o projeto do Gol era derivado daquela plataforma do Polo de 2002, daquele farolzinho redondo. Ou seja, de 20 anos atrás, quando a Volkswagen tirou a solda laser da versão do Polo, fez um Gol, uma solda mais simples, arrancou tudo que dava, pelou o que deu e lançou o Gol. Ou seja, hoje ela tirou alguma outra coisa do Polo, que é uma plataforma 20 anos mais nova, uns 15 mais ou menos, porque ela já faz uns 5 anos que está no mercado, né, gente? Que, então, em termos de engenharia, de construção, de qualidade, é um salto, um salto mesmo de distância do Gol antigo que saiu de linha. Então, ponto para a Volkswagen aqui. Inclusive, com 2,57 metros de entre-eixos, ele é 10 centímetros mais espaçoso por dentro do que o Gol. Então, além de ser uma construção maior, o Polo tem um pouquinho mais de espaço para o Tocantilado do que o Gol, ele é um pouquinho maior. Inclusive, ele tem mais espaço que os concorrentes Onix e HB20, ambos que têm 2,53 entre-eixos. Parece pouco, né? Só 4 centímetros, mas, gente, 4 centímetros de mais de espaço atrás do banco traseiro, pode ser a diferença entre você ficar apertado ou roçando o joelho no banco ou ficar com espaço ali razoável, né? Então, não é tão pouco assim. Ou seja, se você olhar o Polo Track como uma versão empobrecida do Polo, é um ponto de vista, é uma forma de se ver. Mas, se você olhar como um Gol melhorado, ele substituindo o Gol, porque, na prática, a Volkswagen estava cobrando tão caro pelo Gol que o preço é mais ou menos o mesmo, ou se bobear exatamente o mesmo, gente, é um salto, né, gente? Olha lá, parece até uma pechincha, né? Então, assim, sim, se você gostava da Volkswagen, queria o carro de entrada, comprava o Gol 1.0, o Polo Track 1.0 é bem melhor. Então, sim, é um ponto positivo para comprar o Polo Track. Inclusive, o segundo motivo para comprá-lo também é mais ou menos na linha de quando a gente está comparando com o que está substituindo, que é o Gol. Comparado ao Gol, o Polo é muito mais seguro, gente, ele vem com 4 airbags, dois frontais e dois laterais, alerta de frenagem e emergência, assistida de partida em rampa para não descer na rampa, quem está fazendo autoescola vai amar isso porque ele já não anda mais para trás, controle de estabilidade, controle de tração, controle de tração para o ponto zero que eu não entendi muito bem, tá? Essa aqui é a que estava pensando que só podia ter tirado para economizar, porque ponto zero canta pneu quase nunca, né, gente? Vem com o sistema isofix para a cadeirinha infantil no banco de trás, alerta de que você não colocou o cinto de segurança e bloqueio eletrônico do diferencial. Vamos lá, alguém ficou com saudade do Gol 1.0? Eu fiquei com saudade de ver você por aqui. Sim, eu não te vi no último vídeo, então se inscreve no canal para não perder os próximos reviews, comenta aqui o que você achou do Polo Trek e de fato, comparando ao Gol, ele faz jus ao legado dos 42 anos do Gol? Dá para dizer que o nosso Polo hoje à venda no Brasil é o Gol? O que vocês acham? Comenta aí. E o terceiro motivo pode parecer um contrassenso. Alguém de vocês é capaz de me xingar e dizendo mas lá em cima tu disse que não era para comprar porque era de frotista. Mas e se você é um frotista? Se você está pensando em comprar o Gol para sua firma, para colocar seu usado, para ser carga e não tem mais o Gol, então o Polo Trek é realmente uma boa opção, gente. Lembra lá do vídeo de testes? Olha só. Ele é mais robusto, pode não ser, digamos assim, ter a marca do Gol, afinal, são 40 anos, são gerações e gerações usando o Gol, mas de fato o novo Polo Trek vai vender. E eu acho que vai vender bem inclusive, gente, por causa dos frotistas. fomos no Gol, se você é frotista, sempre comprou Volkswagen na sua frota há 40 anos, tu tem o Polo Trek para comprar ou, claro, o Polo MPI, mas aí frotista qualquer mil reais faz diferença, porque comprar vários, então 3 mil reais vai fazer bastante diferença, imagina, você vai comprar 3 mil reais, se você comprar 20 para a frota, você ganhou um, mais ou menos, então faz diferença, né, gente? Então, né, frotista vai comprar, então se você é um frotista, está vendo esse vídeo pensando em comprar o Polo Trek para a sua frota, sim, é uma boa escolha. E você, acha que o Polo Trek é uma boa escolha, vai vender, vai virar mico, tem algum ponto que você lembrou que eu não trouxe que faz sentido para comprar ou para não comprar o Polo Trek, o que a concorrência tem de melhor? Comenta aqui embaixo, vamos discutir o assunto, vamos ver se o Polo Trek vai ser realmente uma boa opção. A Volkswagen está tão confiante que ele vai ser uma boa opção e que ele vai manter o legado do Gol, que ela, inclusive, lançou a versão First Edition por estratosféricos R$88.990, que daí você pensa, tem um monte de opcionais. Não, gente, basicamente vem na cor vermelho Sunset do Nivus ou do Gol Last Edition, é a mesma cor. E mais uns detalhezinhos pintados na carro seriam preto brilhante no painel, maçaneta pintada, lero, 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 10 mil reais a mais no preço. Que coisa não, gente? Diga-se de passagem, ela é menos estratosfericamente cara do que a Gol Last Edition, que eu cheguei a achar por R$120.000, R$140.000, aqui anunciada na WebMotors. Gente, é surreal. R$140.000 num Gol 1.0, isso é surreal. Mas surreal mesmo é a sua colaboração, aquele tapa no joinha, aquele like legal, maroto, envio desse vídeo pelo WhatsApp para um amigo seu que está pensando em comprar o Colo Track, quer colaborar com o canal, chave Pix, qualquer um real que você mandar para a gente, colabora para a gente trazer mais conteúdo e fazer mais reviews para vocês. Comenta aí que outro lançamento você gostaria de ver no canal, o que você está pensando em comprar, dicas de usados, o que você quer ver aqui que a gente vai fazer vídeos para vocês. E no momento, clica aqui e veja o próximo vídeo recomendado, especialmente baseado nas suas preferências. Grande abraço do Rova, vejo vocês no próximo vídeo do Rova sobre rodas. Até agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.